Devido às campanhas de conscientização ambiental, o lacre de alumínio das latas de bebidas, ao ser reciclado, traz muitos benefícios para o meio ambiente e para a sociedade. Na campanha Lacre do Amor, instituída pela concessionária de rodovias Tebe, o lacre vira cadeira de rodas, doadas às instituições. A cada 140 garrafas PET de 2 litros cheias de lacres, a concessionária troca por uma cadeira de rodas. Nós já estamos há quase dois anos com essa parceria, tem o apoio da Artesp, e nós buscamos anualmente alguns novos parceiros, escolas, bares, lanchonetes, postos de combustível, e agora com a Mafra aqui. Eles doam os lacres para nós, nós trocamos com cadeira de roda, e aí a empresa que fez a doação, a escola, escolhe uma instituição que necessita dessa cadeira e a gente faz conjunto essa troca, essa doação dessa cadeira. A parte ambiental é que a gente está tirando um resíduo do meio ambiente e também trabalha na parte social, que é através da doação das cadeiras. A campanha Lacre do Amor sensibiliza pessoas para arrecadar lacres e firma parcerias com empresas que aderem aos objetivos da campanha, colaborar com o meio ambiente e transformar vidas. Vira vício, né? A gente sai catando todo mundo, já coletando os próprios lacres, né? Os colaboradores da concessionária também vão se mobilizando, já vai envolvendo família e vai se expandindo para todo mundo. A Máfra Ambiental, empresa especializada no gerenciamento de resíduos hospitalares, é a nova parceira na campanha Lacre do Amor. Instalada no Distrito Industrial 2, numa área de 6.500 metros quadrados, com área construída de 2.500 metros quadrados, a Máfra Ambiental tem a capacidade de processar 300 toneladas de resíduos por mês. Nós somos uma empresa que trabalha com a coleta e tratamento de resíduos de serviço de saúde. Então, a gente atende desde hospitais, que são considerados grandes geradores de resíduos de saúde, até pequenos geradores, como clínicas odontológicas, clínicas veterinárias. E o nosso papel, então, é fazer todo, desde o processo de coleta do resíduo, até o armazenamento dele dentro da empresa, que tem que seguir uma série de normas, e a destinação final também de acordo com a legislação. Então, é realizado o tratamento desse resíduo, que ele até pode ser dividido em alguns tipos, tem os resíduos infectantes e tem os resíduos químicos. E aí a gente contribui para a sociedade, para as empresas que geram esse tipo de resíduo, fazendo o tratamento. Com a missão da empresa de contribuir para um mundo com melhor qualidade de vida, a bióloga e coordenadora técnica da MAFRA, Mariana Klein, acredita que a campanha Lacre do Amor encaixa-se na filosofia da empresa em que atua. Bom, a gente enxerga, assim, que além, a gente pensa, né, na questão da sustentabilidade como um todo. Então, além da gente ter esse olhar para as questões ambientais, que é o próprio, né, tratar adequadamente o nosso resíduo, não gerar impactos ambientais, e a gente enxerga que, além disso, a gente causar um impacto social positivo. Então, além de estar gerando empregos, a gente poder contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E essa campanha com a TEB é um exemplo disso, que através dos lacres, a gente vê que muitos acabam ainda não sendo destinados da maneira correta. Então, a gente entende que, auxiliando nessa coleta dos lacres e devolvendo como forma de cadeiras de rodas, né, é muito importante, então, a gente está começando a se engajar e quer se engajar cada vez mais, unir alguns parceiros nossos para coletar cada vez mais, né.